Seja muito bem-vindo ao Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje a gente vai vir com uma dica rápida, porém importantíssima. Como escolher o revestimento de piso para áreas molhadas, internas, porém molhadas? O que é uma área molhada? Uma área que tem contato com água de alguma forma, cozinha, banheiro, lavanderia. Como que eu escolho os revestimentos de piso para essas áreas? Vem comigo, conferir mais uma dica aqui no Vida de Arquiteta. Já deixa o like para eu ver que você está gostando desse tipo de assunto. Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa a notificação para o YouTube enviar para você um lembrete toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. E no final, se você gostar, compartilha para alguém que você acha que gostaria desse vídeo também. Bora para o vídeo? Mas e aí, Cris? Qual o revestimento que eu escolho para colocar em banheiro, cozinha, lavanderia, áreas molhadas? Para quem não sabe, gente, como eu estava dizendo no início do vídeo, as áreas molhadas, elas são áreas onde a gente tem contato com água de alguma forma, né? E onde o ambiente tem algum tipo de ligação hidráulica, né? Ele tem uma torneira, ele tem uma saída de ralo, ele tem um vaso, tem uma pia com bancada, tem um tanque. Então, são áreas que têm contato com água, tá? Então, elas precisam ter pisos que são resistentes à água, né? Então, em cozinha, banheiro, lavanderia, são áreas que você possivelmente vai lavar com água ou que vai ter algum tipo de contato com água, a gente não coloca pisos de madeira, tá? De nenhum tipo. Nem madeira, nem laminado, nem vinílicos, os pisos colados, a gente coloca os pisos de revestimento frio. O que é revestimento frio? Porcelanato, cerâmica, revestimentos sintéticos no geral ou revestimento de pedras naturais, como granito ou outras pedras mais rústicas, mas que não é muito comum a gente usar em banheiro, tá? Então, que tipo de piso que a gente coloca nas nossas áreas molhadas? Pisos frios. Qualquer piso frio, Cris, a gente pode colocar? Não, não é qualquer piso frio, tá? Tem uma coisa que é muito importante a gente saber, gente, sobre o tipo de piso. Nesse vídeo eu vou usar o exemplo do porcelanato, que é um dos melhores pisos pra gente usar em área molhada, e eu tenho o exemplo deles aqui pra mostrar pra vocês, tá? Bom, a gente tem o porcelanato que é polido, né? Olha só, ele tem um brilho. E a gente tem o porcelanato que é acetinado, ó. Ó, dá pra ver certinho. Ele não tem brilho. Esse revestimento aqui é exatamente o mesmo, tá? É exatamente o mesmo. Porém, um é polido, que é o com brilho, e outro é o acetinado, que é o sem brilho. O polido, essa coisa maravilhosa, que esplêndida, que todo mundo ama, não pode ir no piso de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque isso aqui escorrega demais, escorrega demais, tá? E a gente não pode brincar, gente, com isso, né? Uma pausa rapidinha no vídeo pra eu contar pra vocês uma super novidade. Já estão abertas as vagas do curso de acompanhamento de obras pra arquitetos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse curso é pra você, arquiteto, que quer acompanhar a obra, que quer estar mais presente na rotina de obra, aprender, porque a gente aprende muito na obra. Eu falo que é a verdadeira escola da arquitetura. Pra você que quer garantir que o seu projeto seja executado igualzinho você e seu cliente planejaram com muito cuidado e que ele chegue até o final da obra com o mínimo de dor de cabeça em obra possível e ainda lucrar com isso. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e qualquer dúvida é só me perguntar nos comentários e nas redes sociais. Esse maravilhoso aqui, ó, que é o polido, que é o com brilho, pode ir no piso de área molhada, Cris? Não! Não pode, por quê? Porque escorrega demais, gente. E escorregar é uma coisa muito séria, né? O que é que muitos clientes, quando eles entendem que não pode, mas eles querem fazer do mesmo jeito, o que eles tentam fazer? Eles perguntam pra mim assim, Cris, vou dar um exemplo de banheiro, tá? Esse polido aqui eu posso colocar fora do box e o acetinado dentro do box? Porque é só no box que cai água. Eu falo com ele, não. Não pode, gente, porque você vai sair molhado do box, você vai pisar aqui. Ah, mas vou colocar tapete. Ah, eu sempre saio de chinelo. Ah, eu sempre saio de pantufa, gente. Um dia alguém vai lavar esse banheiro, né? E essa pessoa vai lavar o banheiro o quê? Em cima do tapete? Né? Pendurada pra não escorregar? Não existe isso, gente. É perigoso, né? Então, a gente tem que ter ciência, tá? Isso aqui é muito lindo, ó. Ó, lindo, reflexivo, maravilhoso. Porém, escorrega, né? Então, a gente não pode brincar. A área molhada não pode ter esse tipo de piso. Apenas nas paredes, tá? Você pode colocar na bancada, esculpida, você pode colocar nas paredes. Mas você não, não pode colocar no piso. Tá? Isso aqui é bom pra pisos de quarto, de sala, de áreas comuns. Onde você vai varrer, vai passar um pano úmido, né? Vai secar rápido, né? Nem preciso dizer que área externa e área de piscina. Nem pensar, né, gente? Então, essa foi a diquinha rápida pra você aprender a escolher o seu piso, tá? Outra dica, se você quer usar o mesmo revestimento no banheiro todo, você tem que procurar um modelo que tem ele no polido e no acetinado. Porque, às vezes, você pode colocar o polido na parede e o acetinado no piso. Aí, você fica com aquele efeito que o banheiro todo é o mesmo revestimento, porém com acabamento diferente, tá? Eu já fiz isso várias vezes nos meus projetos, ficaram lindos. Super funciona. Mas, às vezes, você encontra esse que fica apaixonado e, quando você vai ver, a linha não tem o acetinado, tá? Então, quando você for olhar revestimento, procura sempre o polido e um que tenha na mesma linha o acetinado, tá? Em casos de residência, por exemplo, você tem a cozinha integrada com a sala, integrada com a área gourmet, que tá ali junto com a piscina. Aí, você pode pôr acetinado na cozinha, polido na sala e, na área gourmet, ainda tem um terceiro modelinho, que essa linha aqui não tem, então, não vou conseguir mostrar pra vocês, que é o externo, que é um porcelanato ou outro tipo de piso próprio pra área externa, tá? Aqui, eu tô dando exemplo de porcelanato. Então, você tem polido, acetinado e o externo, que eu não tenho o exemplo dele aqui, que ele é um pouco mais rústico que esse aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês a textura, né? O polido. Brilha, né? Parece um espelho. O acetinado é fosco e o externo, ele tem uma granulosidade maior, que é pra escorregar menos ainda, né? Porque a área externa, você corre, o volume de água é muito maior, tem chuva, você lava com mangueira, né? Então, se você quiser integrar todos os ambientes, existem aí algumas linhas que trabalham com os três tipos, tá? Polido, acetinado e externo. Essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe aqui pra mim nos comentários se você gostou e compartilha esse vídeo pra aquele amigo seu que tá reformando ou construindo agora e ainda tá escolhendo os acabamentos, hein? Dá essa dica pra ele não errar aí na escolha dos revestimentos da casa dele, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho